Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer a resenha de um creme de tratamento lançado em 1986 E que a minha avó utilizou no cabelo da minha mãe na infância dela quando ela tinha 5 anos de idade Se você é novo aqui no canal não se esqueça de inscrever-se, clicar no sininho para receber notificações de vídeo novo em primeira mão Deixar um like nesse vídeo e de me seguir nas redes sociais, é só procurar por arroba meninacaixas O bonitão que eu estou falando é esse daqui, o coquetel de frutas que tem 33 anos de existência E foi um dos primeiros produtos da linha de cuidados capilar da escala Em setembro do ano passado ele passou por uma repaginada tornando-se liberado e levando frutas em cada uma das suas cores Ele é indicado para quem tem fios ressecados e sem brilho e sua formulação possui 3 frutas O abacaxi que é rico em vitaminas A, B e C que amacia e hidrata os fios ressecados A mora que possui propriedades que ajudam a fortalecer os fios secos e opacos E água de coco que tem nutrientes poderosos que dão suavidade e maciez aos fios O mais legal é que além dele ser liberado, como eu disse para vocês, isso significa que ele não tem sulfatos, parabéns, petrolato, silicone e óleo mineral Ele serve também para co-wash, não é testado em animais e não tem origem animal Na minha infância minha mãe já utilizou ele várias vezes no meu cabelo E essa é a primeira vez que eu vou reutilizá-lo novamente no meu cabelo depois de véia E eu já estou doida para ver qual é o resultado que vai ficar os meus cachos Eu já lavei meu cabelo com shampoo apenas na raiz duas vezes e agora eu vou aplicar o creme de tratamento E na embalagem diz que eu tenho que misturar antes de usar e aplicar no cabelo lavado Massageando mecha por mecha por todo o comprimento dos fios por 3 minutos E deixar agir por 15 minutos, então vamos lá E esse foi o resultado do meu cabelo utilizando o creme de tratamento coquetel de frutas da Scala E eu estou simplesmente apaixonada, gente, vocês não tem noção Deu muito brilho, definição e volume para o meu cabelo Sério, eu estou tipo, muito, muito encantada mesmo E eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal e de me seguir nas redes sociais É só procurar por arroba menina caixa, tá bom? Então ó, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo!